Rapaziada, rapidão, deixa eu interromper esse vídeo um segundinho Pra avisar pra vocês que tá rolando um sorteio de um controle igualzinho ao meu Com esses dois pedals aqui, que vai te ajudar muito Lá no meu Instagram e de um headset que é muito, muito parecido com o meu É o Cloud Alpha 2 Então, mano, tá rolando esses dois sorteios lá no meu feed Arroba Instagram, boa Arroba Savits Então, mano, cola lá, tem as regrinhas na descrição É bem simples de participar, muito, muito fácil, não paga nada Então, bora lá pro vídeo Fala, pessoal, Savits na área E no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a classe da M4 do Cold War Na minha opinião, essa daqui é a melhor classe Mil stop, refletora, boca, o supressor, o caninho, pesado, reforçado, 13.5 polegadas O corpicho, mira laser da SWAT, esse daqui Eu gosto bastante dele Acoplamento, empunhadora de... Agente? Carregador, o primeiro, eu acho que os carregadores, geralmente, os primeiros são os melhores, tá? Fita, empunhadora de... Selva? Fedeiros de selva e a coronha de combate Cara, esse setup fica bem equilibrado E eu espero que vocês curtam a gameplay O cara atrapalhou o fimzinho aqui, vai, bora pro gameplay E voltamos aqui, rapaziada Vamos lá, vamos pegar um dominationzinho Domination, eu gosto de jogar domination Porque é um mapa que eu consigo jogar um pouco melhor aqui de AR Porque aí eu consigo dominar um pouco mais o respawn Vamos avançar aqui Morri, morri muito Uh, falou Morri não Ai, ai Matei Uou, 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 uou Ota É, morri, morri Agora morri Agora morri Morri grande Aí não tinha como Mas beleza Enfim, eu gosto de jogar domination de AR Porque aí eu consigo dominar um pouco melhor o respawn, velho De sub é melhor pra jogar mata-mata Que aí eu consigo Morrer bem mais pelo mapa Vai tomar 60... Olha o stun Ai meu Deus do céu Que susto, irmão Ui, ui, ui Vamos subir aqui Tá bem complicado Não, subir não Vamos pegar esse cara que tá vindo aqui, ó Tem mais Tem mais um Dois God Então, o esquema de jogar na Ketown, velho Se você tiver de sub É tentar pegar a casa oposta do inimigo Se você tiver de AR É tentar entender como que o seu time tava jogando, tá ligado? Tipo, o meu time não tá avançando Repara, tá vendo? Nenhum do meu time tá avançado Se eu avançar, eu vou morrer, com certeza Então eu vou ficar flanqueando por trás aqui Com certeza o time dos caras é muito mais forte que o meu time Então, se eu for avançar aqui, eu vou morrer, tá ligado? Eu vou ficar flanqueando de um lado pro outro aqui Nossa, vou tomar uma... Ah, tô sem granada Vou ficar flanqueando de um lado pro outro Porque eu já vi que o meu time não vai conseguir fazer isso, velho Então é uma coisa... Ai Grande shot É uma coisa que vocês têm que prestar atenção, rapaziada No estilo de jogo do seu time E no estilo de jogo Que você tá jogando, tá ligado? Tipo, eu tô de AR Eu não consigo avançar super bem Ah, morri Meu Deus do céu Eu me estunando achando que eu tava de injeção tática Olha isso, mas os caras é pro play nas granadas, rapaziada? Morri Meu Deus, eu tô falando Os caras é pro play nas granadas, mano Ó, beleza Eu preciso realmente que o meu time... Deixa eu botar todo mundo aqui Eu preciso realmente que o meu time avance comigo, velho Os caras simplesmente não se mexem, truta Por trás Morre aí Ó, eu matei dois Agora é uma hora boa pra nós avançar, time Matei três Ai, time, ajuda aí, time Ai, mano Pode sim ficar puxado Tô 12 barra 4 Mas meu time não tá mal, velho Por que a gente tá tomando um sacode? Don't make sense Não era pra gente tá tomando um sacode Sai fora com essa shotgun aí, doidão Mano, olha isso Os caras fecham o spawn trap absurdo Meu Deus, velho Mano, os caras fecham o spawn trap absurdo em nós, velho Cara, eu não consegui avançar ainda Ó, o cara que doidão Morreu Cara, essa XM4 tá bem boa, velho Eu tô gostando de jogar Na real não tem muita arma ruim Tipo, tirando aquela submachine horrorosa De três balas Não tem muita arma ruim Soltei o meu conjunto Ah, eu ia jogar stun lá e correr pra direita Mano, eu preciso de todo De qualquer jeito eu preciso avançar isso aqui, velho Ou pelo menos na segunda etapa Não ficar tão acanhado no comecinho Pra ver se meu time sai Mano, literalmente eu não saí dessa Eu não saí daqui ainda Tomou-lhe Vamos lá, vamos lá Ó, o ruim é que os caras soltou vante agora Eu tô sem... Tô sem ghost, mano Vou morrer, vou morrer É... É, é, é Carrega, carrega Os caras jogando os bagulho Ai, tá complicado 21 barra 7 Eu tô bem, mano Mas o meu time tá tomando um sacode absurdo, velho É que a galera do meu time tá campeonando Ai, beleza Ai, não tem fato Engoli a shotinha do cano Peguei o caninho da shotinha dele Foi... Sai pra aqui Não Mano, 21 barra 8 Eu não tô mal O time dos caras não tá muito bem Mas o meu time não consegue avançar, cara Não tô entendendo o que tá acontecendo Inclusive, a primeira jogada da partida foi minha Mas é beleza Vamos ver se no segundo round a gente consegue avançar um pouquinho O que aconteceu? Ué Agora que eu vi que minha luz tinha apagado É, beleza Tava tudo meio sem cor pra vocês aí No fundo agora tá com cor Vamos lá 21 barra 8 Eu tô nível 100 ainda já E eu não tô jogando muito Tá bem fácil de pegar os níveis, cara É, o problema... É, bem fácil entera As coisas é que eu joguei bastante agora no double XP Mas nas armas tá insuportável de upar Mano, tá muito chato, velho As armas aqui é ruim Que eu não quero upar não, velho Mas tem que upar Meu Deus Olha isso, todo mundo aqui, velho Não, o time dos caras é profissional em avançar, velho Profissional Tô jogando a final da CDL aqui Nem sei Ai, morri, morri muito Ó, mano, matei um Mano, olha isso O time dos caras tá muito bem postado, velho Pra segurar o respawn Sai fora que se vante também É um amigo Olha isso, truta O cara é profissional das granadas Profissionais das granadas Não tem condição Não dá pra sair do respawn, rapaziada Para com esses vante Mano Chega de vante Beleza Matei Ó, o cara tá aqui dentro Vamos lá Subiu Ó, tá ali fora Mano, eu simplesmente não consigo avançar Eu vou Ah, nasci no meio Nasci no respawn dos caras É isso É isso A primeira chance de virar De mudar o sentido do jogo, velho Vamos capturar a bandeira aqui, time Vamos capturar a bandeira Vamos capturar a bandeira Eu tô pegando aqui pra vocês Capturei aqui Eu tô pegando aqui pra vocês Ai, foi por pouco Foi por muito pouco Ah, matei ainda Tá safe Ó, pegamos a B Agora é só manter, time É só manter O time dos caras é doidão da bandeira Eles vão querer voltar aqui A todo mundo Eu já sei que eles vão Meu Deus Eu tô usando esse kill streak De burra Eu clicuei errado E faz umas 10 partidas Que eu tô com esse kill streak de O kill streak de eliminar O kill streak, sabe? Tô com ele umas 10 partidas Cara, é muito a final da CDL isso aqui, velho Os caras tá sedento na bandeira Para com essas bagaça, truta O meu time não é muito De objetivo, não Nem de segurar o spawn, velho Vamos lá, time Vamos lá A gente precisa capturar essa B Por mais um tempinho, mano Ó, a única vez que o spawn Deu uma ajudada na gente A gente já perdeu a bandeira rápida Olha isso Me ajuda aí, time Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos na flag, cara Aí, destunei dois caras Matei mais um aqui Tamo capturando, tamo capturando Eu sei que tinha dois lá Jogar sem tex pra lá Ai, 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 ai Tá bom, tá bom, tá bom Quase cheguei lá Eu buguei tudo Eu precisava, na real, de um kill streak forte, velho Que eu não tô tendo Porque eu sou burro E eu não coloquei o... Ai Eu sou burro Eu tô jogando com um kill streak Que destrói outros kill streaks Porque eu sou burro mesmo Ah, e beleza, beleza Ó, o meu time acabou de catar um chopper, velho O mínimo que a gente pode fazer É fazer valer esse chopper Beleza Já destruí o chopper Ai, que partida, rapaziada Que partida A gente não conseguiu avançar uma vez, mano Mano, eu vou tacar meu míssel cruzador e vou avançar É isso, mano É isso É o último recurso que eu tenho Vou tacar um aqui Um aqui Isso, 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 isso Junta, boa, boa Double kill, god Agora é só marcar, rapaziada É só marcar Atordoi dois Meu Deus do céu, velho Foi de base, Lincoln Ai, morri Droga Nossa, perdendo O time dos caras de novo tá capturando a bandeira É, não vai ter jeito não, rapaziada Vai ficar por isso mesmo Ai, ai Ainda tomei uma artilharia aqui É, rapaziada Vai ficar por isso mesmo Tem mais um que eu tô ouvindo Não tem não Vamos tomar um sacode nas flag É isso mesmo que vai rolar Não teve jeito Ainda que matei bem, mano Eu morri bastante tentando ajudar o time a capturar a bandeira Mas Meu time meio que não ligou muito pra isso É, vai acabar Não tem nem o que fazer Os caras ganham já Mas vamos tentar pegar pelo menos cinquentinha, né, rapaziada Ah, tamo com cinquenta Cinquenta barra vinte e seis Tá bom até Cara, Nucky Town não tem jeito Morre bastante mesmo Acaba Morrendo muito Ainda mais Ainda fomos bem, cara A gente tomou um spawn trap bizarro, mano Meu time não conseguiu avançar Mas no final deu tudo certo É isso O que importa é a gameplayzinha boa pra vocês Então Um beijo pra todo mundo Tamo junto Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau